Olá alunos do site Direito em Tela Hoje nossa aula é sobre o artigo 1º do Código Civil com enfoque especial na capacidade O artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil Quando ele fala em capaz, ele está falando da capacidade de direito Veja bem, toda pessoa é capaz de adquirir direitos e deveres na ordem civil Ou seja, vou dar um exemplo para vocês Eu sou uma criança de 3 anos de idade e recebi uma doação de um imóvel de um avô meu, por exemplo Eu adquiri um direito, eu sou proprietário de um imóvel E eu tenho um dever, eu tenho que pagar IPTU desse imóvel Então veja só, eu sou uma pessoa e eu adquiri e contraí também um direito na ordem civil Isso está escrito ali no artigo 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil Não está escrito que eu sou obrigada a exercer esse meu direito Por quê? Porque eu sou uma criança de 3 anos, como é que eu vou exercer esse meu direito? Então esse capaz que consta ali do artigo 1º do Código Civil Está tratando da capacidade de direito ou de gozo Que toda pessoa tem Por isso que o artigo 1º do Código Civil diz Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil Ele não diz que toda pessoa é capaz de exercer esse direito e dever Quando se dissesse capaz de exercer direitos e deveres Estaria tratando da capacidade de exercício ou de fato Mas não é isso que está tratando Ele está tratando da capacidade de direito Quando a pessoa, ele tem a capacidade de direito Juntamente com a capacidade de exercício Por exemplo, o maior de 18 anos Eu tenho 18 anos, recebi esse imóvel de doação Agora sim, eu sou capaz, eu posso exercer esse meu direito Aí eu digo que eu tenho a capacidade plena Que é a capacidade de direito Mais a capacidade de exercício desses meus direitos Então vamos recapitular o artigo 1º do Código Civil Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil Esse capaz está tratando da capacidade de direito Que é a aptidão que a pessoa tem para contrair direitos e deveres na ordem civil E não para exercer esses direitos e deveres Essa é a nossa aula de hoje E aguardo vocês para a próxima aula Obrigado! 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 Obrigado!